Olá amigos da TV Deller, eu sou o Luiz da Rocha e hoje eu vou ensinar a fazer um mousse de iogurte com morangos. Gente, essa receita é muito simples. A gente vai começar fazendo uma redução de morangos. Nós vamos colocar o morango em uma panela, açúcar e um pouquinho de água. Vamos ligar em fogo baixo. Enquanto vai reduzindo, nós vamos fazer o mousse. Leite, leite condensado, o iogurte, creme de leite e nós vamos dissolver um pouco de gelatina sem sabor na água morna. Agora é só bater bem no liquidificador. Bom pessoal, agora que bateu bem, nós vamos colocar nas taças. Se vocês preferirem, pode colocar num refratário grande também, se for servir pra família. Agora nós vamos levar pra refrigerar, por uma hora ou até que adquira a textura desejada. Nossa redução já tá fria. Vamos dar uma olhadinha agora como é que tá o nosso mousse. Nosso mousse tá na textura certa, agora nós vamos fazer a apresentação dele, né? Então tá aí pessoal, a apresentação do nosso mousse de iogurte com caldas de morango. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado.